Incidentes de motivação racista ou antimusulmana têm aumentado nos últimos dias nos Estados Unidos, alegadamente relacionados com as eleições, segundo organizações dos direitos humanos. Nestas imagens divulgadas pela polícia de Filadélfia, atos de vandalismo da teor racista aparecem associados ao nome do presidente Donald Trump. Um homem escreveu grafitis com slogans racistas ao lado da frase Trump faz a lei. Com os resultados das eleições americanas ainda quentes, organizações ativistas dos direitos humanos afirmam ter registrado vários casos de agressão, alguns contra apoiantes de Trump, outros contra pessoas de raça negra e muçulmanos. Mark Potok, da organização Southern Poverty Load Center, uma ONG que segue os casos de incitação à violência de motivação racista ou religiosa, recorda que nos dias que se seguiram ao referendo sobre o Brexit, foi registrada no Reino Unido uma vaga de agressões, mas que a situação voltou à normalidade algumas semanas depois. Entretanto, numa escola do segundo ciclo no estado do Michigan, alguns alunos gritaram no dia 9 de novembro contra colegas de origem hispânica Construam o Muro.